E aí as missões continuam, as missões são assim, exatamente as minhas E a tua base ia ser atacada e continua a ser E os carros ficaram exatamente no mesmo sítio, olha Gravou quando a gente crushou Fez uma caixa cá em cima Eita lua mano É lá para baixo Um alto post da lua Eu sei que tem muitas E como é que eu subo isto? Eu só tenho que estar à escada? Aqui é bem até bem a volta e collision Eu tinha mas não E eles não me metam ali à escada em baixo E aí, eu estou mesmo lá por frente da escada Claro é mesmo Andas cabros Já vou lá Ai 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, falhei a minha única munição Falhei a minha única seta É melhor irmos embora, acho que fez barulho a mais Eita uma boa mania Estás infectada que eu vi Não, além de estar tuas gordas Oh, fuck me Sabes que eu não vou conseguir sair daqui Não te afaste-se muito Entra na fucking coisa Espera ai, vai vai não pares Não pares O que é que pares? O carro fodeu-se? Não, então tu não é vindo É um outro pé ou só Não, não preciso de um pé Eu preciso de um pé Não posso fazer com que eu não Por que eu não vou conseguir sair daqui? Eu não vou conseguir sair daqui Não vou conseguir sair daqui Não sei se que eu não me pegue Não sei se que eu não me pegue E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá Já está Vamos lá O meu plano é Foda-se Os carros é que me estão em grande O meu está mesmo todo a assar O que graças Já não metimos carros como deve ser Não ouve-se? Não Já estão dois a assar Este é outro O carro está, olha Mas já está a arder Ah então não podes bater com a outra mão Se não Não É o que eu te digo Quando tiveres a outra base ali embaixo E se conseguires arranjar um mecânico Dá para arranjar os carros Os carros Faz os reperkits grandes E aqueles é tipo on shot e arranjam lá Não Mas esse aí se calhar Vale mais a pena arranjar esse do que este Acho que eu não sei Há carros melhores Há mesmo carros feitos para Para atropelar zombis E aquilo cómios lá É tipo uma merda Deixar isto aqui Deixar isto aqui Não tem nada aqui para vir E depois os mecânicos E aí estão todos mesmo a assar E depois mesmo A casa tipo passivamente dá a vida aos carros Se tiveres um Vamos tomar uma torre a ter Nós vamos atacar isto né Se a tua garra não se lembrar de mandar uma bacucada nos garra e Deixar os carros todos E aí Que passa esse Que passa esse? Wanna jump in? I'm gonna sit the next few out Oh meu cheiro E aí E aí caralho já fiz ele Deixa-me não aproximar ele E aí caralho E aí caralho É só ficar tão fancy esperando Um outro ataque E aí está vestida a palhaço E aí está vestida a palhaço Little woman Eu acho que a tua fábrica não posso fazer Eu também não sou Precisas mais um membro, não é? Sim, senhor Precisa mais um membro Survivor I need, talvez seja esse Ei, você ainda está vivo? Survivor I need, costuma... Está ali uma infestation Survivor I need E agora vamos para o... Talvez este aqui, que ao menos é mais podre Se explodiu, explodiu Este aqui está praticamente arranjado Está? Para mim está a deitar a fogo E ela está a deitar a fogo Está a deitar a fogo Está a deitar a fogo Está a fogo Vê se bater, isso é lixo Também é bem podre Eu não bato Que que é aquilo a ver? Onde? E a gente tem que ver sobre o que é isso E a gente tem que ver sobre o que é isso Eu posso matar alguém lá Eu vejo você Esse lugar é ótimo Eu não posso imaginar estar em qualquer outro lado Turf War, Stil Wall Body she discovered Está ali uma zona daquelas tipos Ah, já foi o carro Não Pfff, é de 30 a gente Oi, oi, oi Oh Oi, oi, oi Oh, já foi Agora já foi Deixa não mesmo Cuidado, entrou em um bicho Entrou em um bicho Entrou em um bicho Ah não, veio atrás-me Acima das escadas Da mãe, caralho Queres-vos matar todo? Já temos que nos matar, né? Faz, 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 vai para as escadas Vai para as escadas Tem que me dar para as escadas Tenho estar aqui Já matoi, já matoi Tengo que fazer hello Tô levado zumbizinhos em vez Anda por aqui, anda para o pé de mim que eu tô a te esperar Eu não tô levado em vez, tamo a falhar Por favor, eu tenho um capacete, cara Eu tenho um acertamento Nice save Tem um acertamento Tem um acertamento Eu tinha os setas para adquirir Eu não conseguia fazer reload, havia um bicho que não me botava agora Ok É verdade, isto era uma minha facilitation Whatever, vamos correr a melhor do que o que eu pensava Olha, o meu vehicle de livrax já está disponível outra vez Queres que o mande vir um? Não, não dá para Tem a ver, quando não tivermos nenhum Não Estamos a acumular carros para não Tem a ver E o que é Witch? Stealth e Scouting, qual é que é melhor? Stealth e Scouting Scouting é amarelo Sim, mas se calhar esse é melhor, porque o outro é a base de andagens tipo agachado e... Está especializável Vou botar aqui e ver alguma coisa O que é isso, Cezinho? O que é o WC nos item? Fala também Está aqui ele Vamos a pé Não me esqueças que o carro não funciona Mas dá para abrir a mala Dá Esse é bom a carregar coisas ou queres que eu leve isso? Este não é nada bom a carregar coisas Não vai Até sem isso eu estou leve Talvez a gente arranje um carro pelo outro É isto? Até sem isso eu estou leve Até sem isso Sim, por causa que tenho aqui Até sem isso Já vai o tempo que a gente não anda apretando Nunca andamos apretando Agora tenho que tomar um descanso Agora tenho que tomar um descanso Algo Algo É muito longe O que é que aconteceu? Ok Talvez é melhor irmos à base mesmo Vamos aqui A MPCs O que é que é? Não deve ter Enlist follower Agora A história em lista Vamos fazer um negócio A próxima a outra a shotgun Claro Deixe-me ver isso É bom te ver Tira a melhor Tem 3 diferentes E se pagas por fazer isso perco as estrelas 100 Perco 100 É bom Ou tenho um enlist follower E recruto a sua comunidade Recrutei a comunidade Se quiseres ir lá deixar os outros E depois já ir para a outra lado Lá de lá Não, isto são os neighbors Estes não Temos os outros ali à frente Tem mais a segunda Vamos ver Vamos ver se Se alguém Tipo Ficando sozinho Ou assim Nem vou querer ver esse sitio Voltar à base é para a direita E para a missão é para a esquerda Então a missão é perto? É, já aqui Um cara lá em cima Esse set Carranjão croxo Não dá jeito Deixe-me apanhar a minha seta É Que garra velho É, eu não posso fazer isso Dá-lhe uma passada Dá-lhe uma passada É só carregar a gente Ih Zezinho, olha além Lá de esquerda Ei Ele ainda não é mais para o lado certo Não pode agarrar no X também Não sei, experimentei Mas acho que sim X também Mas é só chegar ai Dê uma castada aí Ei, vamos ser vistos cara Ou não? Passam muita nuvem e não lhes vão ver Não lhes viram Com esta mochila não é grande Podes abri-la Mas isso não é de recursos Isto é importante esta mochila É sim sim É aqui né? Sim Pode ser Não visitei tudo Por fogo tantos Não é só gajos Ah não isto é uma gajosa Agrii O teu run socket aqui Bota ai ao chão É mesmo isso que eu preciso Para a missão dela Eles ajudam Pega tu este Pega tu este Coincidência menos Não, ao menos trabalho Não, ao menos trabalho Já fizeram mesmo E não o mataram, tanto atiram no mesmo zombi e não o matou Eu tenho um grande focalhão de detalhe Estou feliz que você pudesse ajudar Lembre-se Fique segura Vamos fazer um acordo Claro, parece bom Esta é uma comunidade aliada que eu tenho É É só um friendly só Olha, mataste e eu saio a reventar, olha Ele é um headshot Eu não sei, eu não sei se quero passar lá ao pé de mim Não sei Cargando a cobra Falhei Veja-me a roça Será que não explode? Não, quero ir lá buscar etc, não quero Eleva ai o caminhão Não 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 Parece que vais vir Não tenho demasiadas setas Percebo Não entenda porque é que as cabeças desfazem Como é que fazes isso? Também tenho uma que é tipo um kick Ah sim carregas Space e dás uma cacetada Acho que é Space e ao pé dos bichas Eu não tenho Ou é Space e cacetada Ou é Space e cacetada Ok, não é nesta que vai Shift mais Space, Flank kick when facing enemy Ah, Flank strike Flank strike Flank strike Flank strike Flank strike Flank strike Olha onde a garnauta ali Onde? Vira ali ao fundo Me escapai Falei Falei Olha, mandei o achou Acá, vens comigo Falei campanhão Vamo Está ali o Jagannota Mas não é aqui ainda É, não é aqui Será que dá para irmos pela montanha? Falei Está aqui um zoom Assim sim Hum Não sei se dá para cheitar malta se não Ah, não Ah, não O que é que agora tens alguma coisa para levar e agora não O que é que apareceram aqui zumbis ou não O que é que apareceram aqui zumbis ou não O que é que eu só tenho coisas para levar quando não tenho como levar Coisas boas Eu tenho espaço Saco Ah, saco Mas deixavas um no chão, pelo menos ficava ali marcado Falei Falei Ok, vamos prossegue Falei 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 Ai, mas estão aqui dois Osmo Se a gente não fizer barulho Não fazer barulho? Chamas isso ou não fazer barulho? Sezinho Eles viram-te Foge Só foge, querido Chamas isso ou não fazer barulho? Só foge Só foge Só foge As foram todas atrás de ti já Tens gasolina? Tá aqui um veiculo Se eu tenho gasolina, tenho sim senhor Ah, tá aqui caralho A pé de mim filha da puta de uma ganda castada Oh shit Ui Aleco Mas tá aí um gás Sai daí Temos que os matar Não tenho nada Tá aqui um ferro, não há nenhum sítio onde a gente possa subir? Não A subir e a saltar a paredes assim O que é que queres? Deixa o chique Está escondido Se eles saltarem vamos matando um a um Está ali alguma coisa dentro da casa? Está ali alguma coisa dentro da casa? E se está tão NPCs já se foderam Vamos ter que os ajudar crasses Eu não tenho bombas Eu não tenho bombas Como é que queres que os deus tenham bombas? Ah filha da mãe, mete o mapa Oh shit Ah falhou Holy shit Só reload Mete Certo cartucho Foda Feita Feita Foi Ela Foi Foda Não Foda 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 Foi 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 Foda 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 Inf misinformation Vamos a NPC, ajuda? Ela está na entrada a NPC Qual é que ela vai na cortina? Não é que ela vai entrar nunca Atrapalou a NPC Não, mas o NPC é estúpido aqui! Não, 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 não Deixa-me já! Eu não pensei que vai ficar aqui Vai matá-la, já foi Acho que ajudei, ajudei, ajudei Fogo, mas estes zumbis não te oferecem aqui Não! O que é sim? Já tem um atrás de mim Paga, foi em mim, caralho! Como eu... Dele a tira Olha, eu matou É sério que dava um chato? O que tem agora? Olha, eu encontrei-se Oh, shit! Matou-me! Como assim? Até foda-me isso Ah, foda-me Ah, foda-me Ah, é uma ideia de esperto Será que na minha comunidade me pôr? Oh, não Não, não Nem Olha, o que eu pensei que já morreu, quer ir atrás de mim Sério? Também morreu? Deu-s... Ah, eu já estou infetado também Não é Olha não faço ideia do que é que aconteceu Esse Code 3 foi mesmo a calhar Morreu até o bicho? Não 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 Olha não sei o que é que aconteceu Eu não vejo ninguém Olha sobreviveu o NPC, mata um Jaguar de Norte sozinho O Code 3, salvo um Está viva não, está sim Será que consigo entrar? Pai mesmo, pai mesmo Sagrado, seja tudo Fogo agarrou-me mesmo a patrocasmo Se calhar como fui abaixo enquanto ele estava a fazer animação de coisas Manda a Envy Quero dizer, se calhar ficou aí uma body no chão Vamos Ela abriu o T2, tipo de assunto Sim Outra caixa aqui Peguem isto Tinha que fazer medicação para me curar Traz a vermelha Sim Então eu ajudei e ele no meio comigo Bem, não é muito Não tem uma arma Não tem uma arma Wtf? Então O primeiro foi que cracaste o desktop Ficaste infetada? Não sei O primeiro foi que cracaste O primeiro foi que cracamolias Não posso fazer medicamento aqui? Não tem uma arma Acho que Podes Não tenho bem a certeza Será? Mas há de experimentar Ver se consegues aceder a tua base pelo M Acho Onde vou colocar isso? Onde vou colocar isso? Vamos ver o que podemos fazer Claro Onde vai Eu sempre estou atingir Onde vai Tentão Tentão Vão Tentão 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 O que é escondido ou conseguido? Conseguido. O que aconteceu? O que aconteceu? Estante PC devia dar para levar. Ele vai chegar aqui sozinho. Não consegues fazer reclito falando com a gajo? Qual gajo? Não gajo que sobreviveu. Close Combate está amarelo. Ressource Fulnese está amarelo. Você demoras muito a chegar aqui? Estou a entrar. Tanto tempo? Para fazer loading. O que é que os bichos têm capacete? Para não levarem tiros. Eu erro. Demanda muito erro. Não sei o que se passa ai. Dá sempre erro quando eu tento entrar. Mariana. Mariana. Mas, as pessoas parecem ficar um pouco mais rar hoje em dia. Como está indo? Toma fácil. Anda. Também tem um capacete. Anda mais depressa. Mal tu entraste aqui e apareceu a ver estes bichos. Ainda agora andei aqui fora. Uma arma massa. F***. Porra. O que é que aquilo vai tudo? Jogo? Wtf agora não estava aqui ninguém. Nice. Não dá. Mais um pouco. Mais um pouco. Isto não... Como é que está ligado a linda? Vamos embora. Eu não tenho o meu saco de casilina. Eu tenho que ir buscar coisas e tudo a... A me levar-se a tomar-me. Meu boneco bobot. O que é que está ligado? Queres que eu leve o saco? Hein? Já perdeste 3 sacos? Se queres perder outro pego. Perdi. Perdi os sacos todos. Sacos. Bem, tirando a parte... Outro Jogger não. Agora trouxe uma arma boa. Agora a gente mata. E outra arma boa. Eu não tenho munição. Essas samples. Eu pego-me. Now I got a good weapon. Tive que matar um Joggernaut com setas. Parecia um pinheiro. Os dois pareciam. Mas um deles foi onde pensei que matou. Olha ali estão tuas scrimas. 3 à tua esquerda. Não viste 3 scrimas à tua esquerda? Não viste 3. Não viste 4 scrimas. Você está passando em frente. Não viste 4 scrimas. O que? O follower agora? O machado é um pouco pequeno. Tens é que procurar um que seja um follower que tenha um... Utility... Ou... 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 Como a mecânica eu tirei Só tem que continuar olhando Falta uma caixa Ok, acho que estamos solos Ah tá aqui fora, tá aqui Ei, caralho Olha, apareceu aqui ao pé de mim, cara Se não to fora Apareceu-me em cima, meu lado Passaste para fugir Sim Aqui Já estava no fogo Não me emprestava de encontrar gasolina Vamos ver o que podemos fazer Ok, claro Por que não me deixa vender tudo o que eu queira? Deixa vender a mosca Ah, esse é daqueles que dá para vender? Sim Como vai? Sim Você tem o dinheiro de tudo Ah, por isso é que eu não consigo comprar Ok Então, o boleto está fora Bem, deixa passar aqueles olhos vermelhos de tudo Ah não Eita 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 Ah, obrigado Toma muito Acho que já dá Eu não viste esse bicho aí Eu tenho alguma coisa pra matar aquelas aqui E aí já Tá membro feito Eu nem balas tenho, não tenho balas Ah, ele coverei o mate Oh, 1 shot 2 kills Very nice Já estou infectado mesmo, mais dá fica mais um bocadinho Play sample, play sample, print sample Bring it to you motherfucker Vamos fugir, foge Just run É verdade, eles esquecem de ver a mala daquela carrinha Se calhar tem lá uma carrinha Eu guardo atrás O carro guarda O que é isso? Corro, mano, está brincando Mais atleta do que eu É isso que você precisava? A nova infestation foi encontrada O que é isso? Eles não podem todos ser mortos Mais sobre B1 Ou morreu também Morreu Morreu? Morreu? Está aqui mal É... Esqueci Ok já escoeste, foi bem quanto durou Puxa Acai que tu é smart, avalte este caminho ali Tem aquele item smart É Fica muito bem Cuidado porque ficares aqui sozinho Não tem gasolina Acho que tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho, tenho Tenho gazinha E é? Era o único fresquinho que estava ali dentro, tinha gazinha Este guerreiro é nosso? Não Ou é um igual ao nosso, está na base? É igual Sabe quanto eu tenho de pontos, Zezinho? Quantos? Estrelinhas? 2.958 É caras, então se calhar podes ir direto para a outra mesmo Ah, mas a outra é preciso de 8 8 pessoas Então, recrutam-se, é só acabar com essas coisas aliadas todas e recrutar tudo Sim, podes, logo ali eram, tipo, tens 4, né? Acho que agora Sim Ali estão 2, 5, 6 E aqui atrás estão 3 7, 8, 9 Ah, já fizeste merda Já desviei-me, já tínhamos passado Passaste-lhe por cima Passaste-lhe por cima Estão coisa, olha, estão aí, 3 aí dentro Mas tenho que os levar, acho Podes, sim, mas podes recrutá-los agora, se quiser Eu recrutei-os todos? Sim, sim Olha, já foram, eles foram sozinhos a correr, olha Eu vou, se calhar, vou com eles, já vou com eles se não Não é nada que eu acho Não senão eles vão a pé, não é? Eles vão a pé sozinhos Não os atropei-os nem Atropei Os meus amigos usavam a ter betes em quanto tempo Estão tendo-me mais um carro Para ver se eles não morrem Aquela é mais lenta ali Não sai do sitio, Gordon Está boa da lenta, olha lá aqui Ai 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 Então eles podiam entrar no fucking vehicle Mandaste-os para casa e eles... Eles não morrem, quase de certeza Tem aqui uma infestation Eu vou com isto Depois eles param para bater em tudo, cara Isto é mais lento Não, tudo bem que neste jogo não há teleportes Vão mesmo a andar até os sítios, ai pelo caminho eles falem muito Estou a dizer que eles param para bater em todos os zumbis que vêm à frente São uma ameaça Vamos, continuem a correr, Motherfuck Mas temos que ir aqui a limpar uma infestation Está aqui uma infestation Esta já tinha sido apanhada não sei quantas vezes, eu cresço Por que é que eu acho que eles vão começar a atacar a infestation? Não sei o que é que eles andam a fazer, mas a casa não é para ai Eles estão aí para os sitios errados, assim Estão aí para os sitios errados, assim Esta foi para a infestation, Glee Filha da mãe da miúda Olha, esses também eram bem poucos Eu vou morrer porque eu não tenho estamina, mas onde é que está lixado? Não tenho estamina, não tenho potes Não tenho balas Deixe-me! Não tenho estamina, não tenho potes Não tenho balas Deixe-me! Gordo! 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 Vais embora Zezinho, entra ai, só morrer, morrer Para, para, para Ele volta a entrar Tira-me cá Mataste o gordo Matei Caralho, entra Eu não sei para onde é que eles foram Eu disse-lhe para virem para aqui Foram ir pelo meio do mato, não sei por lá Estão aí, olha, estão aí a passar, olha ai Ela sabe, olha lá Eu só não quero estar a usar esta arma porque é um bocadinho broken demais, estás a ver? Fui buscá-la ao sítio onde fui buscar, mas... Ai, só se... só se houve churrasca, que lindo Deixa-me lá guardar esta arma que eu não quis A arma é... é abusada demais A arma é... é abusada demais Lá mesmo no vídeo que estava a dizer de um cara, é a mesma abusada portanto O campo ainda se sentia bastante escuro Devemos encontrar um novo lugar para viver Yo, o que está com todo o som? Estamos preparando para uma partida de zumbi? Eu vou usar esta arma Adios, vato O que está acontecendo, hon? Por que você pôr em algum trabalho? Agora tens quantas pessoas? Onde é que fez isso? Cinco Cinco Não, já podes ir para a base lá debaixo Não, mas se calhar juntas mais aqueles três que estão ali Não, seis Cinco Seis, sete Seis, sete, se faltam Um Cá faltaram Este vai dar um Já não tens espaço para calhar camas ou assim A arma é esta que está lá que tem A minha pistola Onde está o meu armazém? Eu perdi de vista Está aqui uma infestation Estou a armadilhar os meus bonecos ao menos É bom ou não? Armadilhar os meus bonecos? Ou não? Ah pronto, vais ter que me ajudar É bom Traz para aqui e eles matam Está um zumbi invisível na face Eles matam, traz para cá Não 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 Claro que eu não estava Eu quero haver um capaceito agora O que é que é a minha mulher? Mas ele levou demais de damage do que eu já ganho da minha casa Ele levou demais de damage São sem pretos Este é o meu white Ah, para ir alguém com um do de barriga, não? Sim, eu gostava de conseguir... Vamos só matar esses caras Caralho! Vaca de merda! O que é que se passa? Diz-me que ouvi isto isso Eu tava a matar o zumbi e ela deu-me com isso na cara, caralho Não gostaste? Olha, não gostei? Olha o que é que ela fez aos carros, olha, estás a ouvir? A culpa é tua, será que deixaste a espaldar isso aos irmãos? Ei, explodiu-os todos? Sim Vaca Tira-lhe essa merda, mas só vês querer Este tabu Tancou esse? Claro És fodeu-se Onde é que ela está? Há uma médica e anda a fazer isso Tira essa merda das mãos Nem sei onde é que ela está Ela está aqui a dormir, anda cá, vaca Isso só causas drogas Não vou a dar nada Tenho aqui a cena do Eagle Eye Bem, mas... Tchau Tchau Tchau